Quero discutir ideologia Domínio da mente, controle da CIA Se as secas espalham por todo o Nordeste Ou se a pior era quebra da PES Quero discutir economia Se o filho da manha sumindo a dia Se cada centavo pertença ao sistema Ou se o poeta é maior que o poema Então! Suba no meu palco! Suba no meu corpo! Tá surdo, eu grito Em mim eu acredito Na vida não há melhor papel que ser oposto ao mito Na vida não há melhor papel que ser oposto ao mito É louco, quer tudo Assim eu te machuco O rato roeu a roda do careto e do maluco O rato roeu a roda do careto e do maluco Suba no meu palco! 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 Obrigado.